Vamos aqui a mais uma aula interpretando frases em japonês. Então, vamos começar. A frase é a seguinte. Vou ler a frase mais uma vez. E a frase significa. No chinês, além do idioma padrão, há vários tipos de dialetos. A gente vai começar a explorar essa frase, separando aqui as palavras que a gente encontra, então, o vocabulário. Começa assim. Isso aqui significa língua chinesa. Essas duas primeiras letras que compõem a palavra, elas são lidas chugoku. E significa justamente China. E essa letra aqui passa a ideia de idioma, de língua. Então, chugokugo é a língua da China, o idioma chinês. Então, a gente tem a palavra hyojungo, certo? Hyojungo. Que significa língua padrão, idioma padrão. Isso aqui não especifica de qual país, é só o termo idioma padrão, a língua padrão de algum país. Língua padrão, idioma padrão. Aquele que é previsto em regra e tudo mais, que tem a sua ortografia toda registrada. Enfim, o idioma, a língua padrão do país. E aí, a gente tem aqui a palavra igai, que significa além, que além disso, a próxima palavra hogen, que significa dialeto, dialetos. E shurui, que significa tipo, espécie. E takusan, que aparece ali no final, que significa muitos, vários. E a última palavra que a gente tem é o verbo arimasu, que significa haver, existir. Então, vamos lá. A gente já separou aqui as palavras da frase, vamos começar a explorar as estruturas que a gente encontra conectando as palavras aqui. A gente tem logo no começo, chugokugo ni wa. Aqui, essa partícula wa, que a gente tem aqui, ela serve para indicar o tópico sobre o qual a gente está falando. Então, é o assunto principal da frase. A gente tem a palavra chugokugo, que significa a língua chinesa. E a gente tem esse ni. Esse ni está aqui porque ele pega a palavra língua chinesa e aponta essa língua chinesa como se ela fosse uma localização, se ela fosse um ponto. E por que isso? Lá no final, a gente tem o verbo arimasu, que significa haver, existir. E quando você quer expressar aonde que há, aonde que existe, você coloca esse onde, essa localização, como apontado pela partícula ni. Então, quando eu falo chugokugo ni arimasu, eu estou falando que a existe na língua chinesa, dentro do idioma chinês. Então, a partícula ni aqui está apontando o idioma chinês como sendo o local aonde se existe, o local aonde se há alguma coisa. E o que que há? Ele continua complementando aqui na frase. Ele fala Hyojun goigai. Isso aqui significa, baseado nas palavras que a gente separou ali no vocabulário, além do idioma padrão. Então, além da língua padrão, além do caso do chinês padrão. Vamos de novo, então. Então, na língua chinesa, além da língua padrão, além do idioma padrão, lembrando aqui que Hyojun go significa língua padrão, idioma padrão. Igai significa além de. Aí ele fala Hogen no shirui. Shirui significa tipo, espécie. E Hogen significa dialeto. E a partícula no, ela está sendo utilizada para poder conectar essas palavras, falando que são os tipos de dialetos. Ela atribui uma coisa à outra, né? A gente utiliza a palavra de para representar essa ideia em português nesse sentido. Então, são os tipos de dialetos. Hogen no shirui. Espécies de dialetos. Tipos de dialetos. Então, a gente tem a partícula mo, que é utilizada para passar uma ideia de também. E por que isso? Olha só. Na língua chinesa. Além da língua padrão, além do idioma padrão. Tipos de dialetos. Também. Inclusive, na tradução nem tinha palavra também aqui. Mas eu posso colocar. Eu posso colocar, fazendo uma associação ali ao mo. Há também. O que? Taksan. Muitos, vários. Arimasu. Existe. Há. A ordem da frase, a construção da frase em japonês é um pouco diferente do que a gente tem na língua portuguesa. No japonês, o verbo vai no final. Mas o que essa frase quer passar é que, na língua chinesa, Falando sobre, na língua chinesa, Além do idioma padrão, além da língua padrão, Tipos de dialetos. Hougen no shurui. Mo. Também. Taksan. Vários. Arimasu. Existem. Então, existem vários tipos de dialetos na língua chinesa, além do idioma padrão, além da língua padrão. Ok? Percebe aqui, para o verbo arimasu, que significa ver, existir, Quando você fala onde é que há, você pode estar falando de um local físico, Como, por exemplo, no jardim há um gato, na mesa há alguma coisa, há uma caneta, há um papel. Você está falando, literalmente, de um local físico em que há alguma coisa. Só que você também pode utilizar para falar de um local abstrato. Então, língua chinesa não é uma coisa, não é uma coisa material, é um conceito, né? Então, ele pega a língua chinesa e fala, No âmbito da língua chinesa, no escopo da língua chinesa, há vários dialetos também. Ok? Então, é isso. Nessa aula, a gente viu o verbo arimasu, que significa ver, existir. A gente pode utilizar a partícula ni para apontar onde é que há. A gente viu aqui algumas conexões com a partícula no, né? Coletando hougen no shurei, falando que é os tipos de dialetos. A partícula mo também, que expressa que também existe alguma coisa. Enfim, várias estruturas que vão se complementando aqui para expressar a ideia completa da frase. Se você tem alguma dúvida nessas partículas isoladas, no uso da partícula no, no uso da partícula mo, eu recomendo que você vá na nossa série de aulas primeiras frases em japonês, que eu vou deixar aqui para aparecer como recomendado, e eu vou deixar o link na descrição também. Na série primeiras frases, a gente vai avançando os padrões de frases que a gente estuda de uma forma bem gradativa. Então, a gente sempre adiciona um elemento novo na frase e vai aumentando a gama de estruturas que a gente entende em japonês. E a gente tem uma aula só para falar da partícula no, uma aula só para falar da partícula mo, uma aula só para falar sobre o verbo aru, né? Que é arimas, aqui. Então, você consegue ver essas estruturas isoladas nas aulas lá da série primeiras frases. Eu vou deixar a playlist aqui como recomendado, ok? Essa frase, ela é de um material que a gente tem falando de várias frases que utilizam vocabulário de idiomas em japonês. Está lá no nosso blog Aulas de Japonês, o link está aqui na descrição também. Você consegue ver essa frase e outras frases desse mesmo tipo de vocabulário lá no artigo, ok? Então, deixa aqui nos comentários dizendo o que você achou dessa aula. Se inscreva no canal se você não foi inscrito e eu vejo você nas próximas aulas. Tchau!